Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vim trazer para a gente pequi, uma folhinha, uma flor, um aberto e um fechado. Vamos ver o passo a passo? Bom, na verdade eu não conheço esse fruto, espero conseguir representar ele, estou vendo apenas a foto. Então vamos lá. Olha só, eu enchi essa parte dessa folha de verde folha. Agora eu peguei verde pinheiro e vou terminar de encher ela. Observação, eu vou terminar de encher essa folha, mas eu vou assim ó, manchando um pouco esse verde folha com esse verde pinheiro, para esse verde folha ficar um pouquinho mais escurinho. Estou usando o pincel número 8, cortado, lixado. E olha só, eu vou fazendo essas laterais e vou manchando verde folha, tá vendo? Eu vou emendando, manchando. Termino tudo isso com o verde pinheiro. Vou passar, olha, pelos cantinhos, pelas bordas dessa folha, um pouquinho de verde pinheiro, fazendo, assim, deixando irregular. Olha lá, essa folha, me parece que ela é bem irregular as suas laterais. Ela não é aquela folha muito certinha e nem aqueles piquinhos muito certinhos. Depois disso, eu estou pegando um pouquinho de amarelo bebê e estou espalhando aí por esse centro. São luzes e sombras necessárias para mostrar essa curvatura que tem essa folha. Tá vendo? Eu espalhei um pouco de verde pinheiro, assim, em volta, olha, deixando irregular, que é a minha intenção. Estou colocando junto desse pinheiro um pouquinho de folha, para deixar, de verde folha, para deixar ele não tão forte, e por essa parte, assim, mais central, porque aí recebe um pouco mais de luminosidade. Estou fazendo isso agora com o pincel número 4. Vou pegar o pincel número 4 mesmo, verde pântano, olha só, e vou espalhar o pântano bem pouquinho. Ele não leva muito escuro, assim, esse verde muito escuro, não, tá? Olha só, vou passar aí, vou passar também por esse cantinho, escurecer mais esse meio, para, por conta dessa curvatura que tem nessa folha. Usamos para essa folha, até então, verde folha, verde pinheiro, verde pântano, amarelo bebê, e agora eu estou fazendo uso de amarelo ouro. É interessante que meu amarelo ouro, no vídeo, fica parecendo amarelo cadmio, e o meu amarelo cadmio fica parecendo laranja. As pessoas ficam me perguntando, Aline, não é laranja, não? Não, é o amarelo cadmio mesmo. E esse que eu estou usando é amarelo ouro. Vou fazer as nervuras, olha, com o amarelo ouro, e depois eu vou pegar um pouquinho do verde pinheiro, e vou fazer uma sombra por trás dessa nervura. Para os lugares mais escuros, essa sombra será maior e mais escurinha. Para os lugares de maior claridade, deixe ela bem suave, bem mais suave, tá bom? Faça ela mais curtinha. Faça isso em todas as nervurinhas. Estou usando o piscão número 4 para fazer isso. Olha só, fiz em todas elas. Agora, gente, eu vou encher essa outra parte. Para esse cantinho aí, eu estou colocando verde folha. Para esse lado dessa folhinha, que ela está dobradinha, não é? Desse lado, eu coloquei verde folha, e vou terminar toda ela com verde pistache. Procure dar uma boa emendada nesse folha com esse pistache. Veja que eles são bem distantes as tonalidades. Agora, eu vou puxar as nervuras novamente com amarelo ouro. Puxe todas as nervuras, deixe elas bem marcadas nesse momento. Porque as nervuras debaixo da folha, ela geralmente é mais marcada do que da parte de cima. Então, você pode deixar um excessozinho mesmo, deixar ela bem marcada. Isso eu fiz em todas as nervuras, por toda a minha folhinha. Para essa pontinha aí, eu estou escurecendo com verde oliva. Estou colocando verde oliva com o pincel número 0, redondo. Esse pincel, ele é cortado, ele não está inteiro não, viu? É um pincelzinho número 0 cortado. Cortei metade dos pelos dele. Aí, olha, eu vou fazer uma sombra também nas nervuras, em todas elas. Com o verde oliva, com esse pincel número 0. Olha só. Eu vou colocando a tinta, fazendo o contorno da nervura e vou puxando. E vou fazer isso em todas elas, tá vendo? Ela fica bem marcadinha. Para essa parte de cima, eu vou acentuar mais o verde pistache. Vou deixar ele bem regular, tá, gente? As laterais dessa folhinha, ela é meio irregular. Você pode ficar bem à vontade, não se preocupa em fazer contorninho muito certo, não. Vou deixando ela assim, bem regular. E vou emendando a tinta que já estava embaixo. Agora, eu vou começar a pintar esse botãozinho que está aí. Isso aí tudo eu enchi com verde pistache. Agora, eu vou pegar a púrpura e vou manchar. Olha, é bem pouquinho a tinta. Só na quininha do pincel. Aí, eu vou manchando, ó. Vou puxando esse púrpura. A parte de cima dele vai ficar um tonzinho de púrpura aparecendo bem. Mas, ele tem um contorninho, assim, uma divisa entre as pétalazinhas desse botão. Eu não sei se são folhinhas ou são pétalas. Olha só, fica uma divisa. Você não enche tudo de púrpura, não. Você vai marcar cada uma delas. São três ao todo. E fica um contorno verde pistache entre elas. Vou passar um pouquinho de verde pistache, dando uma certa emendada. Não cobre demais esse púrpura. Mas, também, não deixa esse verde pistache desaparecer. Então, eu vou passando um pouquinho, assim, dando uma emendada. Para não ficar aquele negócio estranho. Aquele contorno sem ter nem para quê ali no meio. Vou dar uma emendadinha nele. Agora, eu vou passar um pouquinho de vinho. Nessa parte que eu quero um pouquinho mais escuro. Nessas partezinhas de cima. Só por essas duas partes mesmo. Só um toquezinho de vinho, tá? Cuidado com o vinho. Ele é muito forte. Esse botãozinho não requer muito vinho. Agora, eu enchi isso aí, gente. Com amarelo bebê, estou passando um pouco de verde oliva. Vou puxando ele com verde oliva. Pouquinho. Veja que eu não estou colocando coisa demais aí. Sombra demais. Eu vou sombrear um pouquinho essas pétalazinhas aí embaixo. Ou essa folhinha. Não sei como chama. Olha só. Fazendo também separações, né? Além de sombrear, a gente acaba dando umas separaçõezinhas. Olha só. Veja que eu estou colocando verde oliva. Mas eu estou colocando pouquinho. Eu não estou colocando de forma que vá cobrir esse amarelo bebê que já está aí. Vou sombrear um pouquinho também por essa região com verde oliva. Pode puxar um pouquinho isso aí. Vou passar, olha, um pouquinho de púrpura nessa dobrinha. Dessa folhinha ou dessa sépala. Talvez seja uma sépala isso aí, gente. Eu não sei como é o nome disso aí, não. Mas pode ser uma sépala. Olha só. Eu vou espalhar aí dentro um pouquinho de verde pistache. Eu não conheço esse fruto, mas ele parece ser muito bonito. Ele me parece... Quer dizer, foi ótimo pintar. Adorei pintar ele. E ele deu um desenho muito bonito. Ele parece ser bem diferente. Vamos passar agora para essa fruta que está aberta. Vamos deixar essa flor secar. Eu preciso que seque. Vou fazendo uma sombra ali atrás. Porque vai vir uns risquinhos caindo por aí que precisa que a tinta esteja seca. Essa parte, gente, eu enchi ela toda de branco. Agora, essa parte de fora dos carocinhos eu enchi toda de branco. Agora, eu passei um pouquinho de terra queimada. Olha só. Quando a gente passa terra queimada, fica muito avermelhado. Para quebrar um pouquinho esse avermelhado desse terra queimada, eu vou passar um pouquinho de siena natural aí em cima. Olha, espalhei o terra, ficou meio rosado, não foi? Agora, veja só. Eu estou levando o pincel só sujinho. Eu não estou levando excesso nenhum, tá, meninas? Cuidado, meninas, meninos. Cuidado na hora de colocar essa tinta aí. Para não levar muita tinta, não fazer um borrão. É só uma sombra mesmo em cima desse branco. Lembrando que isso aí tudo foi pintado de branco. Essa parte de fora do fruto. Foi sombreada primeiro com terra queimada. Com o pincel, com os pelinhos só sujinhos de terra queimada. Tem que ser bem pouquinho a terra queimada. Depois, olha, eu estou passando agora aí em cima o siena natural. No mesmo lugar que eu passei terra queimada, estou passando siena natural. Você pode usar aí um pincel 8, um pincel 6. Dá para trabalhar tranquilo. Vou fazer um contorno em torno dele todinho com verde folha. Veja que é bem curtinho esse contorno. Agora, olha, a tinta só de um lado do pincel. A tinta para fora. Eu vou fazer um contorno na fruta todinha com verde pinheiro. Olha só, eu vou colocar marrom aí atrás, tá? Vou encher essa parte aí de marrom e passar um pouquinho de preto fazendo as separações. Porque isso aí será uma cesta que eu pintarei no futuro. Então, eu preciso que fique assim já marcadinho. Uma vez que eu vou puxar, o restante da flor vai cair em cima. Então, eu preciso deixar logo pintado, senão depois eu não vou mais conseguir fazer isso. Passei o marrom. Fiz umas separaçõezinhas com preto. Agora, eu estou passando um pouquinho de siena natural como luz. Mas, não se preocupe, porque a gente ainda vai ver isso aí lá para o futuro. Agora, gente, eu estou com um pincelzinho inteiro, número 2. Estou pegando branco, branco puro. E estou colocando batidinhas só nessa regiãozinha aí mais central. Olha, tá vendo? Observa bem onde eu estou colocando. Esse branco, assim, com batidinhas. É para ele ficar excessozinhos mesmo aparecendo. Não sei se isso aí é um aveludado. Eu não sei o que é exatamente aí dentro. Mas, ele é assim. Ele é bem... Fica bem ásperozinho, esse cantinho. Vou colocar por essa região aí em cima também. Tá vendo? Tá vendo? Vou deixar ele bem, assim, mostrando saliências. Não é uma pintura lisinha, de forma alguma. Esse pincel com os pelos inteiros, ele me ajuda a deixar realmente, assim, mais saliente. Agora, feito isso nessas três regiões, eu enchi, olha, todo de amarelo ouro. Essas sementes, eu creio que sejam as sementes. Talvez sejam as sementes, não sei. Eu sei que eu enchi essa parte aí toda de amarelo ouro. E agora, eu vou marcar alguns pontos de luminosidade com batidinhas com amarelo bebê. Olha só. Peguei tudo com amarelo ouro. E vou passando aí o amarelo bebê, ó, nas regiões onde eu quero mais luminosidade. Olha, gente, eu vou ter um trabalhinho maior aí, pra esconder um pouco esse risco. Porque eu não gosto muito de deixar ele aparecendo. E na hora que eu vou fazer um risco pra pintar com vocês, eu preciso deixar ele forte pra você enxergar bem. Então, eu vou tentando aí esconder um pouco esse risco. Vai dar mais trabalho pra mim do que pra você que vai fazer aí em casa. Principalmente esse centro, que é mais riscadinho. Vou pegar também um pouquinho de amarelo cádmio. Gente, parece laranja, mas não é laranja, é amarelo cádmio. Não coloque laranja pra não ficar muito forte, tá? Coloque o amarelo cádmio mesmo. E vou colocar umas sombras. Vá colocando isso, assim, com batidinhas. Porque esse carocinho, ele é meio irregular. Ele não é lisinho. Ele tem umas saliências, uns relevos, que você, pra fazer ele aparecer, você pode ir colocando assim. Com umas batidinhas, que vai ajudar a aparecer. Que não é liso, mas que tem mesmo umas saliências. Alguns relevinhos por esse carocinho aí. Eu tô colocando, gente, com um pincel pequenininho, o pincel número 4. Tô colocando batidinhas, sempre com batidinhas. Uma vez que eu preciso, que ele fique assim mesmo. Que ele fique todo áspero. A pintura fica uma pintura áspera e não lisinha. Agora, eu peguei verde oliva. Com esse verde oliva, eu vou fazer umas separaçõezinhas aí. Vou ter um pouquinho mais de trabalho pra esconder o meu risquinho. Lembrando que os amarelos, geralmente, eles são meio transparentes. Aí, quando a gente pinta com eles, fica difícil da gente esconder quando o risco do carbono é muito forte. Por isso, na hora de você fazer o seu risco, tenta fazê-lo mais suave. Você pode usar um carbono vermelho, um carbono amarelo, que vai te ajudar, né? Nessa hora. Um carbono com outra cor, que não seja o azul. Tô passando um pouquinho de amarelo ouro. Nas separaçõezinhas. Tem umas separaçõezinhas aí, por esse meio. Passei de início o verde, pintei com o amarelo ouro. Passei o verde oliva. Coloquei umas batidinhas com o amarelo ouro novamente nas separações. Tô usando o pincel número 2, redondo, cortado. Vou fazer todos os risquinhos aí, mostrar eles bem com esse verde oliva. Esse verde oliva, eu estou usando ele como sombra. Vou passar por aí também, olha, nessa separação dessas duas partes, desse centro dessa fruta. Vou passar aí também. Tá vendo? E vou espalhar isso aí. Não deixe assim forte esse verde oliva aparecendo, não. Você dá uma espalhadinha. Se não conseguir espalhar bem, pegue ajuda. De mais um pouquinho de amarelo ouro. E misture bem isso aí. Não deixe tão marcado, tão riscado não, tá bom? Olha só. Essa parte aí em cima, eu estou acrescentando um pouco mais do amarelo cadmium. Estou marcando aí pelo centro também. Observe que ele foi todo cheio com o amarelo ouro. O amarelo ouro, a gente ainda visualiza em alguns pontos. Foi marcado nos pontos que eu quero mais luz, com o amarelo bebê. Os pontos que eu quero deixar ele com mais sombra, com uma sombra mais ou menos forte, eu coloquei o amarelo cadmium. E no lugar que eu preciso de divisórias, sombras mais marcadas mesmo, eu coloquei o verde oliva. Você pode estar colocando no lugar desse verde oliva, sépia. Olha só, vou trazendo mais amarelo bebê. Sempre com batidinhas. Usei aí, pra fazer esses detalhes, o pincel número 4. Usei esse pincel número 2. Esse pincel, ele é redondo. Ele é um pincel pelo de Marta redondo, número 2. E os pelos dele é cortado, cortado no meio mesmo. Passei a tesoura. Olha só, gente. Agora, eu vou passar pra esse fruto que tá fechado. Vou pintar essa região aí, olha, com verde pistache. Usa um pincelzinho grande. Eu usei o pincel 8, cortado, lixado. Agora, eu vou terminar com o verde pinheiro. Mas, observe, olha, que eu puxei bem esse verde pinheiro pra cima desse pistache. De forma que eu não deixei esse pistache, assim, tão no seu tom forte. Agora, eu tô passando um pouquinho de verde pântano. Enchi com verde pinheiro. Aliás, enchi uma parte com verde pistache. Terminei com verde pinheiro. E agora, eu estou fazendo uma sombra, olha só, com verde pântano. E essa sombra, ela vai dar a volta nesse fruto que tá aberto. Você dê a volta, mas na parte de cima, você deixa ele curtinho. Nos cantinhos embaixo, e nesse encontro de folha e fruto, você pode puxar ele mais longo. Olha só. Vou emendando isso aí, deixando essa sombra bem curtinha. Pra esse cantinho embaixo, eu já deixei ela mais longa. Pega um pincel pequeno, você não precisa, o fruto é grande, mas você não precisa de um pincel grande agora não, porque não vamos puxar demais isso aí. Essa fruta, ela tem umas quebrinhas, uns cortezinhos, assim, por cima da casca dela, próximo a esse centro. E eu tô colocando isso com verde pântano, são os risquinhos. E são os risquinhos bem marcados até. Olha só. Coloquei, espalhei um pouco, ou seja, eu coloco o contorno, mas eu sempre tento dar uma unida, aquilo que já está pintado. Pra não ficar aquele risco solto ali. Às vezes, a necessidade de ficar. Mas, quase sempre, eu faço essa emenda. Esse cantinho aí, eu passei bastante verde pântano. Olha só. Tô dando uma emendada no contorno que fiz. Coloco, dou uma emendada, tô usando tinta só de um lado do pincel pra fazer isso. Vou escurecer com o verde pântano um pouquinho aí embaixo também. Essa sombra é bem curtinha. Não estenda demais essa sombra. Ele tem as tonalidades meio puxadas pra um coco. Olha só. Dei uma puxada, deixei esse centro aí mais escurinho. Esse do lado direito. Agora, eu vou escurecer um pouco também. Aí, olha, esse lado direito. Com verde pântano. Misture bem. Não precisa deixar manchada essa pintura, viu? As manchas que vão cair aí agora, são essas. Sabe? Quando o fruto, ele bate em alguns lugares. Sofre alguns arranhões por sua casca. Pronto. É isso que eu vou procurar colocar aí agora. Eu estou colocando essas manchas com verde pântano. Olha só. São aleatórias. Você coloca onde você quiser. Se você não quiser colocar, você não coloca. Eu estou manchando ele com verde pântano. Como se houve alguma agressão a essa casca. Ele bateu em alguma coisa. Vou manchar por alguns pontinhos. É muito natural. Todos os frutos que eu olhei fotos, eu vi assim, manchadinho. Pra essa manchinha maior, eu vou colocar uma profundidade maior nela, né? Uma agressão maior. Vou colocar um pouquinho aí nesse centro de amarelo bebê. E estou passando agora, olha, sépia. Estou passando sépia, assim, em torno desse amarelo bebê. E nos lugares onde fica mais profundo, eu também coloquei um pouquinho de sépia. O restante das manchinhas, você pode estar colocando apenas com verde pântano, tá bom? Mas se você quiser, você pode colocar com sépia também. Agora, eu vou dar luminosidade a esse fruto. Olha só, eu vou colocando uma certa quantidade de branco. Estou usando branco mesmo. Assim, espalhando. Pra agora, eu estou espalhando. Estou colocando luminosidade mesmo. Olha só. Espalhei por essa região, uma boa quantidade, não é? Uma região até grande, com o branco. Agora, eu vou colocar uma certa quantidade de excesso. Não demais. Mas no lugar onde estiver mais branco, olha, você pode deixar um excessozinho, tá bom? Essa parte aí em cima, eu também vou colocar luminosidade e brilho. Luminosidade é aquele branco que a gente coloca e espalha. Brilho é o excesso que a gente coloca em cima daquela parte que está mais clara. Excessos mesmo. Vou marcar, olha, esses cortezinhos que tem aí, essas partes parecem quebradinhas, elas têm uma certa luminosidade de um lado, do outro, e fica um risquinho no meio. Você pode estender um pouquinho essa luminosidade de um lado que você queira, dá mais luminosidade. O outro lado você pode deixar mais curtinho, e o centro você deixa aquele contorninho bem marcado. Veja que ficou um contorno bem marcado agora, não é? Essa luminosidade e esses brilhos, eu estou dando com o branco. Estou fazendo o uso do pincel número 4, mas ele é bem cortadinho e bem lixado. Esse pincelzinho aí, ó, que eu peguei agora, ele é um número 6. Ele tá bem acabadinho e ele me permite trabalhar bem isso aí, tá? Olha só, vou marcando os pontos que eu quero jogar um pouquinho de luminosidade. Esses pontos todos agora, eu tô colocando luminosidade mesmo, não tô colocando excesso, viu? Gente, eu vou encher essas folhinhas que tem aí em cima com amarelo ouro, mas é só como uma base mesmo pra umedecer isso aí, tá? A gente vai trabalhar ele, o amarelo ouro basicamente vai sumir. O restante desse centro, eu vou pintar com verde pinheiro. Será uma parte bem escura. Vou encher isso aí, olha, com verde pinheiro. Agora, depois de encher com verde pinheiro, eu vou puxar um pouco desse verde pinheiro pra cima do amarelo. Enchi as laterais e o centrozinho, a parte do corte do galho, com amarelo ouro. O restante eu enchi com verde pinheiro. E agora, eu estou puxando um pouquinho do amarelo, do verde pinheiro pra cima do amarelo ouro. Tá vendo? Agora, eu vou pegar um pouco de terra queimada. E vou puxar, olha, pra cima desse amarelo ouro. Vou puxar ele até longo, depois eu vou puxar até um pouquinho mais. Mas pra agora, eu vou puxar ele assim, vou deixando. Isso aí é terra queimada. Pegue um pincel pequeno, você não precisa de um pincel grande pra fazer esse trabalho. Ele é bem curtinho, esse espaço. Ele é detalhe. Detalhe, a gente tem mais cuidado. Mais cuidado, a gente usa pincéis menores. Vou dar uma escurecidinha com terra queimada também, por esse centro. Na folhinha que fica pra cima também, vou puxar o terra queimada. Ou seja, eu vou puxar o terra queimada em torno desse verde pinheiro todinho. Agora, pincelzinho número 2, bem cortado, bem lixado. Eu peguei verde pistache e vou colocando uns excessozinhos aí em torno dessas folhinhas. Você vai fazer isso em todas essas folhinhas. Vai passar o verde pistache no lado de fora dela, nessa parte, nessas bordas que fica pra fora. Olha só, vai passar aí também, nessa aqui tá dobradinha. Vai passar em todas elas. Depois que você fizer isso, olha só, a gente vai marcar esse centro com umas batidinhas, basicamente, umas pressionadinhas com o pincel, no centro, nessa parte onde foi cortado o talo, o cabinho dessa fruta. Estou puxando aí, olha, um pouquinho de verde pântano. Nessa região. Eu vou dar uma escurecidinha aí com o pântano, fazendo uma divisória entre essas folhinhas. E vou começar a marcar esse cabinho aí com o pântano também. Ele vai levar uma boa quantidade de verde pântano, tá? Nessa hora, cuidado com o pincel grande, pega um pincelzinho pequenininho, um pincel de preferência número 2, pelo menos o número 4, ok? Olha só, eu vou sair marcando essas partes por aí com o pântano. Vou fazendo a separação entre essas folhinhas e esse cabinho aí, essa parte onde foi cortada do cabinho mesmo, né? Do talinho que segurava essa fruta. Observa que ele é um desenho bonito de ser feito, ele é uma fruta bem bonita, embora eu não conheça, mas é uma fruta bem interessante, gente. Eu peguei aí o pincel número 0 e tô colocando agora uns contorninhos com o verde pântano. Eu tô fazendo o desenho desse cabinho, basicamente o desenho. E tô colocando um pouquinho aí, olha, de verde pistache nos lugares onde cabe um pouco de luminosidade. Nessa parte aí de cima também, joguei um pouquinho de verde pistache. São detalhes muito pequenos, dei preferência ao usar o pincel número 0. Bom, gente, agora eu vou puxar um pouquinho, só mais um pouquinho, do terra queimada pra cima desse amarelo. Eu quero deixar ele mais curtinho mesmo, quero dar mais uma emendada ao pistache que eu já coloquei aí. É só, coloquei o excesso, dei uma espalhadinha. Então, a unida as tintas que já estavam lá. Só, vamos puxar um pouquinho, arredondando esse pinheiro, esse pinheiro não, esse verde pântano que está aí. Porque, de fato, a gente precisa arredondar, é um espaço, é um cabinho que ele é redondo. E tô colocando uns brilhos mesmo, uns excessozinhos aí com o branco. Jogando os brilhinhos, pincel número 0, o branco puro mesmo. Nos lugares onde é mais aberto, eu vou emendar um pouquinho esse branco. Lugares maiores. Tô colocando pra já o excesso, mas eu vou dar uma emendada. Olha só, pego um pincel número 4 e dou uma puxadinha nessas partes, que são maiores. Nos lugares menores, eu vou deixar o excessozinho lá mesmo. Agora, eu vou só passar um pouquinho de amarelo bebê aí, só sujar mesmo o tecido, pra não ficar uma parte branca. E vou fazer o acabamento dessa flor. Essas tintas aí já secaram, então, vai me permitir puxar, olha, esses risquinhos que tem. Você vai puxar vários. De preferência, era pra gente puxar uma camada, deixar secar. Aí, depois a gente puxava outra, deixava secar. Mas, eu vou tentar fazer tudo agora mesmo. Vou puxando, puxando, vários risquinhos com o branco. Você sabe que quando a gente puxa vários risquinhos assim, um sai apagando o outro, não é? Por isso, que se você tiver um tempinho maior que o meu, aí na sua casa, você puxa os risquinhos, deixa secar. Depois, você volta, puxa mais risquinhos. E se for o caso, deixa secar e puxa na terceira camada. Eu estou puxando todos agora. E você já percebe que dá uma apagadinha, embora eles apareçam. Olha só, vou puxar vários e com o branco. Pra já, eu só usei o branco. Tá vendo quantos? Agora, eu tô puxando um pouquinho de amarelo bebê. Alguns risquinhos, também com amarelo bebê. Primeiro, eu puxei vários risquinhos com o branco. Agora, eu estou puxando alguns risquinhos com o amarelo bebê. Você tente deixar ele mais riscadinho possível. Agora, eu peguei um pincel número zero. E estou colocando uns pinguinhos de amarelo limão. Assim, ó. No finalzinho, nas pontinhas desses risquinhos que eu puxei. Coloque vários. Olha só. Vou colocando vários pinguinhos de amarelo limão. Gente, eu não conheço a fruta, mas eu espero que não fique muito longe do real. Que vocês tenham gostado. Tenham entendido que dê pra vocês conseguirem pintar aí na casa de vocês. Assim ficou nosso desenho. Beijos. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.